Salve, salve rapaziada, aqui quem tá fulana, o STW e 10 fãs manto que hoje não há o StarTowerDefense Sim rapaziada, tamo aqui hoje no All StarTowerDefense, é o seguinte mano, é o seguinte rapaziada Também que hoje, por que mano, porque a gente vai jogar só com os personagens de Boko no Hero aqui, beleza mano, no All StarTowerDefense Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação de mais nenhum vídeo, tá bom mano Falta mais 3 vídeos aí hoje aqui no canal, então não perca, beleza mano, é isso daí E também se inscreva lá no meu canal de Minecraft rapaziada, eu vou deixar aí nos comentários fixado, tranquilo Me siga aí nas redes sociais, entra no meu grupo do Discord e no meu grupo do Roblox E falando isso né mano, que é meio chato ficar repetindo, eu não sei, mas mano, é muito importante, tá bom Então tamo aqui com os personagens de Boko no Hero, o primeiro aqui é o poderoso aqui mano, All Might mano All Might aí, tamo com All Might, segundo personagem aqui é o Deko né mano, o Deko aqui Ahn, 100%, tá, aqui temos o Todoroki né mano, Todoroki aqui e aqui temos o Nomo mano Então assim, eu só tenho esses personagens, tá, eu tava procurando a Toga aqui mano, não tem um Toga velho Eu tava procurando, deixa eu ver, até visualizar aqui um pouquinho melhor aqui Mas eu acho que eu não tenho mais nenhum personagem de Boko no Hero mano Quase certeza disso, deixa eu ver isso daqui Ahn, não tem mano Não, não, não tem rapaziada, acaba bem aqui mano Ótimo, deixa eu ver aqui, deu escurinho ali mano Caraca, é, acabou mano, acabou, não tem, só tem esses personagens Então a gente vai jogar com eles aqui hoje, tá bom mano E comenta ideia de vídeo aí mano, que eu tô sem ideia de vídeo Sério, mas eu tô sem ideia de vídeo aqui mano Eu tenho que fazer uns vídeos muito elaborados aqui agora mano Que os conteúdos aqui de All Estator Defense tá, tá me acabando pra fazer aí Mas se liga aí, vamos no mapa aqui, deixa eu ver, vamos no mapa deles mano Vamos aqui no mapa deles aqui ó, vamos primeiro mesmo Na real, vamos primeiro não, vamos último, vamos último aqui, vai, vamos lá Vamos lá então rapaziada, um especificamente, tá saindo aqui o Snowman Tá saindo aqui ó, 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 tá saindo aqui O que eu vou fazer, vai vir o Deceleration mano, acho que eu vou colocar Deixa eu ver aqui, tem o Todoroki, temos aqui o Deco e temos também o All Might Deixa eu colocar o Deco mano, acho que eu vou colocar o Deco E esse pau, vou colocar ele aqui mano, deixa eu ver se vai pegar aqui Pega, pegou, nice, 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 ele dá esse socão aqui Nice mano, por enquanto aqui tá de boa, velho, ele tá com a área aqui ó, no braço aqui né mano Que por enquanto que ele vai usando 100%, ela vai voltando aí Meio com a peculiaridade dela né mano, porque não assistiu e tal Eu não vou dar spoiler né mano, mas eu já dei aqui, é isso daí rapaziada Vamos ver aqui, acho que agora ele não vai conseguir segurar não mano Falar real, ele tá bem fraquinho, ele é 30 de damage mano, é um despecionado que eu acho que não vale a pena Você está pegando ele né mano, sinceramente E eu acho, eu acho, eu não vou dar certeza, mas talvez aí Pode vir aí uns 6 estrelas de Boku no Hiru mano, quem sabe né mano, quem sabe hein Vamos ver aqui, beleza, ele atacou, ele vai atacar outro, será? Ih, não atacou, nice, eu vou colocar quem aqui então Eu vou tentar, se ele matar um ali eu coloco o All Might mano Se ele matar um eu coloco o All Might Vamos lá Deco, vamos lá Deco, não matou velho Não matou porque ele é fraco rapaziada, ele é fraco mano, olha esse daqui 50 de vida usando NPC e o Deco aqui é bem fraquinho mano Hum, deixa eu ver quantos de dano aqui ele vai dar, 25 mano Deixa eu tomar dano de base aqui mesmo Eu vou deixar dar o dano aqui Porque eu preciso colocar o All Might mano Vou colocar o All Might aqui na frente velho Falar a real, vou colocar o All Might, acho que o All Might eu já deixei ele maximizado Porque o All Might eu já usava ele né mano, faz tempo hein Mas eu já usava ele, tá E eu vou colocar o Todoroki aqui atrás E deixa eu ver se tem como dar upgrade no All Might, acho que não né Deixa eu ver, tem não, que antes mano, pra dar upgrade nele Olha lá Todoroki, confia em tu mano Ó 5, menos 2 de vida, o boss veio ou não Oxi, estranho Oxi, muito estranho Vamos lá Todoroki Ah, ele tá usando fogo, nossa Nossa, muito pouco dano velho Muito, muito pouco dano Deixa eu ver, colocar o Nomo aqui Vai, Nomo contra Nomo Vai Nomo Caraca, esse Nomo aqui ataca em 1 segundo velho 1 segundo, vai Nomo Vai Nomo, vai Nomo, vai Nomo, vai Nomo Nice, não, não, não matou Vamos vender ele aqui Vamos colocar ele aqui na frente Vai, vai, boa garoto Boa, nice Por enquanto o All Might tá dando conta né, eu acho O All Might que não tava dando conta meu não mano Só um pouquinho aqui, All Might Foca ali, All Might No primeiro All Might Foca no primeiro Nice Que aí ia pegar muito mais Agora eu coloco aqui no último né Pra ele focar no último E eu vou dar upgrade aqui No All Might também mano Porque o All Might aqui é o melhor personagem que eu posso estar upando No momento Vou até upar um pouquinho um Deku aqui Pra ele ver se dá um pouquinho mais de dano mano O Todoroki ele dá 8 de damage mano 8 de damage Ele custa 700 pra dar upgrade mano Caraca, custa muito caro mano Pro personagem aí tipo Muito fraco mano Que isso Eu acho que já tá encaminhado pra vitória rapaziada Porque assim Eu coloquei um Deku aqui atrás né mano Pra dar uma força Coloquei o Nomo aqui Eu ainda faltou maximizar ele Eu tiro o Todoroki da frente E coloquei ele aqui Porque pra quem não sabe O Todoroki ele deixa o personagem paralisando Se liga só Eu vou dar upgrade nele ali Vai vir a areazinha dele ali Aí quando passar um personagem aqui Pelo All Might Que o All Might tá segurando muito velho Que o All Might é muito bom assim É um personagem que eu considero mediano Tá bom mano E se liga só Vai passar alguns E ele vai congelar Tipo Olha lá ó Congelou ó E tipo Eu acho muito bom A congelada dele mano É muito bom Olha esse daqui velho Nossa mano Deixa o personagem paralisado mano Olha esse daqui Olha esse daqui Sem condições meu Eu gosto bastante Porque ele paralisa os personagens E o Deco não pega ali Vou ter que dar um upgrade aqui no Deco mano Eu quero que o Deco seja um pouquinho mais forte mano Porque o Deco Ele tem a habilidade daqui né mano Dele né Então Ficou um pouquinho melhor Ó Passou um personagem Acho que era um clone velho Acho que era um clone Vamos tentar upar o All Might Aqui pro máximo Porque a range dele vai aumentar Não Vai aumentar só o dano E vai ter o O Plus ultra né mano Então É isso Deixa eu ver o Deco aqui Depois só upar o Deco O Todoroki ele tá fazendo Tá dando uma ajuda boa mano Todoroki tá dando uma ajuda muito boa Beleza O All Might tá dando 716 de dano né Talvez eu vou tirar esses personagens aqui E vou tentar colocar eles lá na frente mano Na real Na real vou colocar o meu outro personagem Que é o que Que é esse daqui É o Nom mano Vou colocar o Nom aqui velho Bora lá O PL aqui tá dando 16 de damage mano 16 de damage mano Ele vai dar Pelo menos um tapinho ele dá velho Pelo menos um tapinho ele dá E agora só falta o Pau Deco aqui né Ó Vai Paralisa Não congelou velho Não congelou Congela de novo Congela de novo Caraca O tempo de congelamento do Todoroki é muito lento velho Que isso Quase 5 segundos pra atacar velho Sem condições isso Caraca Beleza Agora o meu Deco aqui Tá dando 170 de damage Ah agora que eu lembrei mano Não tem personagem aqui atrás velho Não tem personagem aqui atrás Vamos colocar aqui ó Vamos ver se ele dá conta Acho que ele dá conta Deu conta Mano Caraca Caraca Eu pensei que ia ser um pouquinho pior mano Mas tá muito fácil por enquanto Aí finalmente mano Chegamos aí na onda 15 né mano Que é o Wave 15 aí Tá Eu fiz o que? Botei dois escudos aqui de Todoroki Beleza mano Pra eles não Tipo não deixar passar Não sei porque Tá deixando passar Não 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 Passou com 66 Caraca Tá passando mano Caraca Não vou usar a habilidade dele ainda Aqui atrás Não Na real não passou Agora passou Com 100 e pouco de vida Caraca Agora ficou complicado Calma Deixa eu pensar O que eu posso fazer Vou colocar o All Might Mano Por que All Might Eu não sei Vou colocar o All Might Porque o All Might é mais poderoso que o Deco né mano Então assim O All Might é o personagem mais forte que eu tenho na equipe Então eu coloquei ele ali tá Vou usar aqui ó Rebobinar dele aqui E o daqui Pra não deixar passar Porque o personagem tá vindo com muita vida agora hein O personagem tá vindo com bastante vida E eu acho que já já o Boss tá vindo mano Na real Acho que o Boss já tá vindo Eu tenho quase certeza disso mano Tenho quase quase certeza que o Boss já tá vindo Vamos usar o Rebobinar desse daqui também ó E usar o desse daqui mano Quero gastar tudo logo Né Esse negócio do Rebobinar aqui é muito bom mano É muito bom mano Tipo o Deco fica mais poderoso Fica bastante poderoso Só que Eu acho que não compensa Tanto assim não Eu acho que valeria mais a pena tirar esse personagem E colocar aqui na frente Na real tá passando Eu vou deixar Por quanto mano Vou deixar que o Boss já veio né mano O Boss aqui né Já veio Ih vai ser o meu complicado aqui agora Tá Deixa eu ver Nice Paralisou Vai 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 Mata aquele dali Tá com pouquinho de vida velho Tão passando aqui Mas os que passou Foi com pouquinho de vida E vai se eu colocar um Uma aqui Eu mato ó Se ligou só Vou colocar um uma aqui E beleza Eu acho que eu consigo matar ali Tá vindo o Chefão aqui né mano O Chefão Vamos ver ali Vai dar usar o Rebobinar aqui ó Vamos usar ali Deixa eu ver Ó mas eu não pego Eu vou vender Vou vender os personagens rapaziada E já era mano A gente venceu esse daqui Facilmente mano Facilmente Eu vou colocar o Deco mano Que é o Deco né velho Vou colocar o Deco aqui E usar a habilidade dele Mas é rapaziada Esse foi o vídeo Espero que todo mundo tenha gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder a notificação De mais um vídeo Falou Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau 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 Tchau